Zezinho, cheguei da praia hoje de tardezinha, fiquei lá uns 5 dias, completamente só, te juro, e encontrei a tua carta. Sabe que nesses dias que eu estou aqui, desmas, já parece um mês, eu não paro de pensar em você, e eu tô preocupado, Zezinho, e eu quero te falar isso, então fica quieto e ouve, ou lê. Você deve estar cheio de vibrações idélia praia de anas, todo atento aos pequenos mistérios. Mas ó, dá uma carta longa, então vai te preparando aí que eu já me preparei por aqui, com uma xícara de chamu, uma almofada sobre a bunda e um maço de galaxy, que tu sabe que é a decisão pseudo-inteligente. Hum, das poucas linhas da sua carta, doze frases terminam com um ponto de derrogação. São, portanto, perguntas. Respondo algumas. Sabe que eu concordo que a solução não tá na temperança? Nunca esteve, e nem vai estar. Sempre achei que os dois tipos mais fascinantes de pessoas são as putas e os santos. E ambos são completamente destemperados. Não há que abster-se. Há que servir desse banquete. Zezinho, ninguém vai te ensinar os caminhos. Ninguém vai me ensinar os caminhos. Aliás, ninguém nunca me ensinou caminho nenhum. E nem é você o suspeito. Eu avanço às cegas.